Entrevista com o volante Naldo, que pode ser titular do Botafogo no jogo contra o Brasil de Pelotas. Naldo, a primeira pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Você achou injusta a sua saída do time após a chegada do Eli Carlos, principalmente? Viu alguma queda técnica para justificar a perda da vaga entre os titulares? Não, não achei injusta, não. Até porque o Claudinei sabe de todo mundo ali, sabe quem pode dar mais, quem pode ajudar mais dentro de campo. E foi uma opção dele. Eu acho que a gente tem que acatar, tem que acolher, tem que respeitar também o companheiro que vai jogar. Eu acho que isso é importante também para o grupo unido, respeitar o companheiro, respeitar o adversário também que a gente vai jogar, mas sabemos que dentro de campo muda tudo e a gente tem que fazer o nosso melhor e os resultados têm que vir. Ronaldo, quais as lições que o time tirou da derrota contra o Náutico? Principalmente da liberdade que o adversário teve para finalizar de média e longa distância. O Claudinei falou isso no vídeo, na prelição, para não deixar chutar. Mas o jogo ali aconteceu e três chutes e a gente tomou o gol. Mas o time não foi mal, o time conseguiu chegar no gol. O goleiro fez uns milagres lá. E eu acho que foi o chute mesmo ali de fora da área, infelicidade, infelicidade, na verdade, infelicidade dos caras, né? Porque longa distância, o Danley não pôde chegar nas bolas, mas eu acho que a gente está no caminho certo. E no próximo jogo a gente já está conversado já, a gente treinou a semana toda para isso. E eu acho que a gente vai chegar mais focado, mais ligado no jogo. Agora a pergunta é do Marcos Andres, da Rede Fé, K8 Rádio TV. O que você pode observar de fora que possa te ajudar nesse jogo contra o Brasil de Pelotas? Acho que o fator determinante é a gente aperfeiçoar mais a nossa finalização, porque a gente está finalizando muito e não está conseguindo concretizar o gol. Eu acho que a gente trabalhando isso essa semana toda, finalização, um pouquinho de paciência no último passo ali, a gente vai conseguir fazer os gols e sair com a vitória. Ronaldo, agora a pergunta é do Nando Medeiros, da Imprensa Livre. Naldo, você atua de formas diferentes, o que dá opção para o treinador? Recentemente jogou um pouco mais à frente, chegando várias vezes na área do adversário. Você se sente bem nesta função? E se jogar contra o Brasil, pode colaborar nesse sentido para aumentar as chances de gol? Eu gosto de jogar nesse posicionamento mais avançado, porque eu tenho um pulmão bom para voltar também, ajudar a equipe lá atrás e atacar. Eu acho que vai ser uma boa contra o Brasil de Pelotas, jogar um pouquinho avançado. Se o Claudinei também saber disso, estudar o adversário, ver o ponto fraco do adversário, vai ser uma boa. O que importa é a gente vencer em casa, que vai ser importante para a nossa caminhada. Naldo, agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Naldo, você acredita que com sua saída do time, inicialmente devido à contusão, o Botafogo caiu de rendimento? Não, não caiu de rendimento. É porque todo mundo está... é importante no grupo, né? Todo mundo que entrar vai dar o seu melhor dentro das suas limitações. E eu acho que o grupo só tem a crescer. Dependendo de quem entrar, quem estiver fora, quem for jogar titular, o importante é a gente estar pontuando e buscando a vitória. É o tempo todo que o Claudinei sempre pede para a gente. Você fazia dupla de volantes com o Vitor Bolt, desde sua chegada ao Botafogo. O que muda agora, jogando ao lado do Elie Carlos? Ambos com chegada diferente. Eu acho que o Bolt é mais na dele ali, tranquilo, tem um bom passe. O Elie Carlos mais aguerrido. Eu acho que a gente vai se dar muito bem, até porque a gente tem que fazer o nosso papel. A gente treina todo dia para isso. Tanto com o Bolt, tanto com o Elie Carlos, tanto com o Ferreira, os outros volantes também aí. Eu acho que quem entrar, quem jogar, tem que dar o seu melhor e ajudar a equipe. Ok, agora a pergunta do Vinícius Rocha, do SBT Esportes. Vencer em casa tem sido um tabu para o Botafogo. Caso tenha chance de jogar, como você pode ajudar o time a conquistar três pontos dentro de casa? Acho que determinação, foco total, aprender com as derrotas e consertar com as vitórias também. Eu acho que a gente tem que estar mais ligado no jogo, ao tempo todo, não deixando os caras chutar, não deixando chegar. Até porque quando começou o campeonato a gente estava assim. Esse jogo que a gente deu uns vacilos ali, deixando os caras chutar. Mas a gente treinou, o Claudinei falou também com a gente. Eu acho que a gente já está mais focado, mais ligado e a gente tem que entrar com tudo para ganhar dentro de casa. Ok, agora a pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati, Rádio 79. Naldo, qual a principal virtude e o defeito mais explícito desse elenco do Botafogo? A virtude é a união de cada um. A gente, pô, aqui no vestiário, nosso vestiário é bom, nosso grupo é bom, nosso elenco é bom. Até quem está chegando em uma semana já está entrosado com a gente. Isso muda tudo no time. E se Deus quiser a gente vai começar a ganhar dentro de casa e seguir firme na competição. Porque a gente está merecendo, porque a gente está chegando, está fazendo bons jogos, mas só que não está fazendo gol. E uma hora o gol vai sair e a gente vai conquistar a nossa vitória. Qual o tamanho do incômodo desse jejum de cinco jogos sem vitória? Claro, a gente fica chateado, né? Cinco jogos sem vencer. É ruim para o grupo, é ruim para todo mundo, mas o grupo está unido, está focado. A hora que esses dois jogos dentro de casa aí, a gente vai dar nossa vida aí para poder ganhar as duas. Aí a gente vai estar melhorando na tabela e também nosso ambiente vai ficar muito melhor. E aí E aí E aí